Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, pessoal, é com isso aqui. Eu estou observando isso aqui acontecer e vai acontecer muito no mercado isso agora. Nada conta, tá? Não acompanho esse cara, não sei nem qual é que é dele. Mas olha isso aqui. Isso aqui vai acontecer muito no mercado, tá? Esse cara, ele postou aqui uma moeda que ele comprou. Comprei 10 milhões de dólares dessa moeda, me cobre em três meses o quanto ela subiu. Olha lá. Rui Tepolbel chama investidor de criptomoeda de burros após promover token suspeito. Ele fala aqui sobre um token que ele indicou lá. Não sei a intenção dele de fato, porque eu não estou nem aí também, não estou nem aí. Mas toma muito cuidado, porque você vai ver muita influência, jogador de futebol, pessoas assim, indicando token. No dia que vocês verem, cara, de verdade mesmo, o cara tem a capacidade de indicar um token para o outro comprar, para ele vender. Porque, que eu não sei se é o caso aqui, para mim, meu irmão, o cara que faz, pode ser o criador de conteúdo, pode ser o dono, qualquer um. Indicou para os outros comprar, para ele vender na cabeça dos outros, ele está fazendo o contrário do que ele está falando para a pessoa fazer. Para mim, são pessoas de mau caráter. Não é o caso dele, não estou falando que é o caso dele, mas são pessoas de mau caráter. Então, você vai ver muita influência no mercado hoje, jogador, escambau, indicando token para comprar. Indicando token para as pessoas comprarem o token. Tomem bastante cuidado com isso. Tomem bastante cuidado com isso. Porque talvez, muita gente vai se tornar vítima desses caras, porque acreditam, acompanham o conteúdo e acham que porque o mercado está subindo, a moeda que o cara está indicando vai subir também. Aí, a moeda que subiu, sei lá, de 13 para 15, ele já está se gabando aqui, né? No negócio, enfim. Mas, enfim. Tomar bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Porque o que mais vai ter no mercado vai ser influencer indicando cripto. Influencer indicando. Mas eles não estão indicando para você comprar, eles estão ganhando dinheiro nas suas costas. E eu falo na cara. Estão ganhando dinheiro nas suas costas. O que mais tem a gente ganhando dinheiro nas costas dos outros aí, tá? O que mais tem a gente ganhando dinheiro nas costas dos outros. Pega, indica, os outros compram. Já tivemos resultados aí, recentemente, de token que eu já... Eu falei para vocês em live aqui, ó. Todo mundo indicando token. Falei, pessoal, cuidado com isso aí. Vê o que aconteceu com o token. Morreu. Morreu o token. Um monte de gente indicando token aí, ó. Eu falei, não vou indicar essa bosta não, que isso aí vai para a lama. E foi para a lama mesmo. Virou pó. Enquanto isso, o nosso etéreo da massa está indo para as cabeças, tá, pessoal? O nosso etéreo está indo para as cabeças, meu irmão. O nosso etéreo está indo para as cabeças. Bora, etéreo. Suba, meu fizz. Vamos para 3,600 aí nessa live. Vamos animar. Vamos animar, pessoal. Meu Deus do céu. Bora sim, bora, etéreo. É disso que eu estou falando, meu povo. Estou animado, estou animado. Não liga não, que hoje eu estou empolgado, pessoal. Tem que estar empolgado, né? Não tem como não estar, né? Vou até botar aqui, ó. Rapaz, se um dia você ouvir falar que o etéreo bateu 15 cadol, 20 cadol, eu vou estar bem, tá? Eu vou estar muito bem. Ah, meu Deus do céu. Ai, rapaz. Eu vou estar bem. Tá bom? Anota essas palavras aí. Tá bom? Vou deixar as palminhas aqui, ó. Ou, como eu não sou o dono da verdade, não sou ninguém na verdade, não tem problema. Se não acontecer, eu estou preparado pra isso. Pra perder também. Porque no mercado você tem que ter pra ganhar e pra perder. Só que quando você ganha, a galera não lembra. Mas quando você pede, a pessoa vem, ó. Seus trouxas, seus bestas, seu idiota, não sei o quê. E eu não esqueço os comentários, não, tá? Não esqueço, não. Não acho que eu esqueça que eu não esqueço, não. Eu estou só de olho. Mas deixa pra lá. Polícia Federal e Receita deflagram mega operação contra a Grupo que enviou o crime pra China, Estados Unidos e outros países sem pagar imposto. Pessoal, como eu já tenho falado disso em live, vou repetir novamente. Vai ser natural, cada dia mais comum, nós vermos o quê? Muita gente sendo pega por causa de criptomoeda. Por isso que eu vou até falar um negócio pra vocês que eu falei na live passada. Em mais ou menos oito meses, nove meses a um ano, eu, Thiago, eu estou falando na moral, eu não vou estar mais falando de cripto, tá? Não vou estar. Eu estou falando sério, não estou brincando. Oito meses a um ano, eu não vou estar mais falando de cripto. Inclusive, o Instituto vai continuar funcionando de uma forma totalmente privada. Privada. Pra entrar, vai ter que preencher formulário pra entrar. Não vai ser igual é hoje. Então, eu já estou deixando vocês cientes disso, que em oito meses a um ano, eu não estarei mais fazendo vídeo no YouTube de cripto. Acabou. Não quero isso pra minha vida, tá? Porque eu sei que no futuro, o que mais vai ter? Vai ser perseguição. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu já vejo lá na frente. Eu sempre... Tem uma coisa que eu levo comigo, é sempre olhar as coisas antes dela acontecer. Pessoas vão ser perseguidas porque mexem com cripto. Pessoas que vão estar ganhando muito dinheiro com cripto, vão ser perseguidas. Canal do YouTube de quem mexe com cripto, vai ser perseguido. Não adianta. Isso é natural. O Brasil, você não pode prosperar. Você tem que prosperar com mamando na teta da vaca, mamando no governo. Quando você prospera por conta, o que vai acontecer? Eles vão achar que você é incapaz. Você não é capaz de fazer sozinho. Você não pode fazer sozinho. Tá entendendo? Então, assim, é isso. É isso. Então, daqui oito meses eu não vou estar mais falando mais de cripto, tá? Já saibam disso e já vou deixar ciente pra vocês. Não vou estar mais falando de cripto. Aproveita enquanto a gente tá aqui. Então, isso aqui vai ser... E não é pra fugir do imposto, não. Muito pelo contrário. Eu pago meus impostos certinho. É porque eu sei que, no futuro, vai haver perseguição nos investidores de cripto. Pessoas que falam de cripto. Da mesma forma como... Não que tenha a ver uma coisa com a outra. Você vê hoje aí, quando começou a febre do tigrinho, lembra? Do tigrinho? Começou a bombar o tigrinho, o tigrinho, o tigrinho, o tigrinho, o tigrinho. Todo mundo fazendo conteúdo de tigrinho. Eu nunca fiz conteúdo de tigrinho, nem negócio de aposta. Nada. Zero. Mas o que aconteceu? Um monte de gente foi pega. E, às vezes, o cara tá fazendo nada errado. Mas só uma acusação mancha a imagem do cara. Deixa o cara numa situação muito ruim. Pra família da pessoa também. Então, pra mim, isso aí vai acontecer a médio prazo. E eu não quero estar dentro desse game. Eu tô fora. E eu tô fora. E eu tô fora.